Música Disse Jesus aos discípulos Ide pelo mundo inteiro E anunciai o evangelho a toda criatura São Marcos, evangelista que celebramos hoje, afirma Os discípulos então saíram E pregaram por toda parte O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra Por meio dos sinais que a acompanhavam Como viver esse evangelho no dia de hoje? Junto da nossa gratidão por aqueles que nos evangelizaram Pais, padrinhos, avós, catequistas, religiosas, padres Vem a nossa responsabilidade Pois uma vez que fomos evangelizados Agora cabe a nós passar a frente esse presente divino Certa vez foi escrito Que o maior presente que podemos receber É conhecer Jesus Cristo E o maior presente que podemos dar É ajudar alguém a encontrar-se com Jesus Cristo O maior presente que podemos pagar